Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, o Programa de Apoio de Redução Tarifária é um programa bem-vindo, que corre no sentido certo e que o PSD apoia. Todavia, este programa tem alguns problemas, um dos quais tem a ver com a circunstância em que em largas áreas do país não é possível... Em largas áreas do país, por razões compreensíveis, é difícil aplicar o programa. Porquê? Porque a rede de transportes públicos é incipiente ou, pura e simplesmente, não existe. E, portanto, há, e muitas vozes se levantaram, pessoas que questionaram. De facto, a medida é positiva e indiscutivelmente para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, mas depois o resto do país pergunta, em alguma medida, para que é que eu quero uma redução significativa no preço do passe se eu não tenho acesso a transporte público? E, portanto, coloca-se, do meu ponto de vista, em nome da equidade, a necessidade de decidir no sentido de haver aqui um mecanismo de natureza compensatória, porque esta medida visa dois propósitos. Um propósito é assegurar a mobilidade das pessoas, o outro propósito é a descarbonização. No caso da mobilidade da descarbonização, ela só pode ser atingida nos grandes centros urbanos. Dificilmente ela consegue ser atingida nas zonas menos densamente povoadas. E aí é importante assegurar a mobilidade das pessoas, que olham e que não tenham transportes públicos, e que não há até massa crítica para que venham a ter transportes públicos com essa regularidade. Portanto, a questão que se coloca aqui, Sr. Ministro, e o Sr. Ministro, quando tomou funções, tocou na questão das portagens. A redução que fez é uma redução que é só para os veículos de mercadorias, e, portanto, a esmagadora maioria dos portugueses ficaram à margem dessas reduções que se verificaram nas portagens, não é absolutamente imprescindível para assegurar a igualdade de oportunidades e para reduzir o custo de contexto das pessoas que seja aplicada uma redução significativa nas escutas, de modo a garantir que aqueles que, neste momento, têm maiores custos de contexto possam circular vendo assegurada a sua mobilidade. Relembro, só para terminar, Sra. Presidente, que, por exemplo, no caso do Algarve, o Partido Socialista apresentou uma proposta a título imediato que consistia numa redução de 50%, o Bloco de Esquerda, o PCP, à vez, têm defendido intransigentemente o fim das portagens nas escutas e apresentado propostas, mas, de facto, 4 anos envolvidos, aquilo que se verifica é que não houve nenhuma alteração nesse domínio e que agora, em face desta medida do Governo, abre-se aqui uma boa oportunidade para se rever o tema e assegurar a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos. Obrigado.